O nome dela é Iris, a primeira dana do chapérico Essa vai para as meninas do WhatsApp E a galera do WhatsApp, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí E a galera do WhatsApp, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí E a galera do WhatsApp, tá todo mundo aí